Ha ha ha, onde é que é, oh filho, oh paizinho! Paca, papai, ai, ai, papi! Ah, filha, boa nova, ficou-me se aparecesse o Natal, menino Jesus, a vaquinha do presépio todo! Ah, filho, arranjei uma coisa de jeito, finalmente! O pai arranjou um trabalhinho! Ai, papi, não me digas, a sério! Onde, papi? Ah, filha, aquilo é uma coisa espetacular! Ah, cinco estrelas! Bate! Pelaça de minhas! Eu? Sim! Ora deixa eu ver, ora deixa eu ver! Não, pera, por favor! Bate! Não! Diz, sabes... Ah, o destino vossos ilegais outra vez? Oh, filho! Deixa bater na madeira! O diabo seja surdo, cego e mudo! Isto é tudo no máximo da legalidade, Bate! O pai vai trabalhar numa pista de bolingue! Bollingue! 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 É, Bollingue! É, Bollingue! O pai vai trabalhar! O papi, se tu não sabes jogar isso! Não sei o quê! Ah, ah, tá tolha! Não sei! Oh, filha! O pai também não percebia nada de montanhas russas, nem de grandes rodas, nem de carrosséis e aquilo rendeu dinheiro! Ai, o papi, viste-me uma coisa! É cá em baixo ou é lá para cima? Bate! É lá para cima! É lá para cima! Não! É cá em baixo! É cá em baixo! Ah, porquê? Ah, o quê? Oh, filho! Que desculpa aí agora fizer essa troncha? O que é, papi? Não é nada disso! Fogo! Também tens uma mania de pôr palavras na boca das pessoas! Oh, filha! Está muito bem que eu fico feliz de ter aqui a minha carreira! E eu, 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 o contente que estou com você será toda a jornada e diga-te, mãe! Quando for lá abaixo vou acender uma velinha à Santa Maria de Live! Não é lá abaixo, papi, é lá em cima! Está bem, filho? O pai está louco! O cara ganhou um trabalhinho, lingo, 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 lingo! Mas não tem que cozinhar, papi, vai lá! Oh, filha! Mas é se pões uma vela por mim para me dar mais paciência! Nem que eu vou precisar! Não, 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 não!